Esse é um ponto importante, aliás, sabe, Edu? De uma forma geral, principalmente pessoas técnicas. Eu sei que boa parte do público que acompanha o teu podcast tem uma raiz técnica, ocupa a liderança técnica e tudo mais, sabe? As pessoas costumam assumir que o exercício da liderança é uma coisa empírica, sabe? Que é sobre passar tarefa para as pessoas, ou então garantir determinado nível de apoio, garantir algum tipo de clarificação, e era isso, e está tudo certo. Cara, isso é de uma arrogância, principalmente do público técnico, inacreditável e inaceitável. Tem mais método de gestão, de boa gestão e boa liderança, do que existe de programação. Só que a gente acha que não, então faz do jeito que acha que pode fazer. Moral da história, você tem, às vezes, um cara que é um excelente técnico, que recebe a oportunidade de liderar, porque lidera quem tem seguidores, então o cara passa a executar primeiro algum tipo de liderança informal, daí começa a executar algum papel com liderança formal, e o cara falha miseravelmente. Por quê? Porque ele subestima. No alto de sua arrogância, ele acha que liderar é só fazer o óbvio, aquilo que ele vê na TV. E geralmente não é.